e hoje quarta-feira dia doze de outubro de dois mil e vinte e dois aqui em teófilo atone hoje vamos falar sobre o acidente com vítima fatal nessa madrugada é isso mesmo e você que não inscrito pediu você que não inscrito que se inscreva aqui no canal deixe o seu like aí o seu comentário e clique em inscrever-se é gratuito pessoal clique em inscrever-se pessoal um acidente com vítima fatal foi registrado no período perímetro urbano de teófilo atone por volta das quatro horas da manhã dessa quarta-feira e o acidente aconteceu nessa madrugada de quarta-feira como eu falei dia doze do dez na avenida alfredo sar conhecido como rio bahia a vítima é natural de padre paraíso um carro colidiu frontalmente com o caminhão testemunhas relataram que o veículo menor entrou na contramão causando a colisão a informação não foi confirmada pelas autoridades os dados pessoais das vítimas ainda não foram divulgados pela polícia rodoviária federal e o corpo de bombeiros compareceu ao local mas a vítima não chegou a ficar presa nas ferragens o corpo foi preservado por ame do instituto médico legal de teófilo atone isso mesmo passando informações para vocês aí do que acontece aqui na nossa cidade fique atento aí assista sempre o canal e ative o sininho para que você receba todas as notificações a gente vai estar trazendo notícias para vocês aqui constantemente para que você saiba o que está acontecendo em nossa cidade inscreva-se aqui no canal ative o sininho para que você receba todas as notificações